Olá a todos! Ainda atravessamos um período de grandes dificuldades e muitas provações devido à pandemia de COVID-19. São várias as dúvidas e perguntas em relação a essa doença. Vou então tentar explicar para vocês algumas dessas questões relacionadas à COVID-19, os rins e o paciente com problema renal. O vírus da COVID pode atacar diretamente os rins e, além disso, os problemas que a COVID-19 causa no nosso corpo, como, por exemplo, nos próprios pulmões, no coração e na circulação do sangue, acabam afetando secundariamente os rins. E isto ocorre principalmente nos casos mais graves, naqueles pacientes que precisam, por exemplo, ficar internados na UTI. E o problema no rim pode ser de tanta gravidade que os pacientes podem até mesmo precisar do tratamento de diálise para filtrar, para limpar o sangue. Além disso, é importante lembrar que os pacientes que têm problemas renais, isto é, aqueles cuja função dos rins é menor do que 60%, os pacientes que fazem diálise, como a diálise fase peritonial e a hemodiálise e os transplantados renais estão expostos ao maior risco de desenvolver formas mais complicadas, formas mais graves da COVID-19. E a vacina contra a COVID-19? Será que as pessoas que têm problemas renais, como, por exemplo, funcionamento dos rins menor do que 60%, ou que fazem diálise, ou que são transplantadas renais, podem receber a vacina contra a COVID-19? Sim, a vacina não está contraindicada para essas pessoas. Elas podem e devem ser vacinadas. Vamos vencer essa batalha, sem dúvida. Portanto, cuidem-se e cuidem bem dos seus rins.